E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da Arroba eram distantes da realidade? Você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da Arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim para a gente poder falar sobre o mercado do boi gordo, que essa semana tem aí se mantido aquecido. Claro que isso com a oferta de animais restrita nas principais praças pecuárias. E a gente vai lá falar com o estado de Goiás, que também é um estado que tem registrado altas consecutivas. Para isso, a gente convidou o Renato Espiridião. Ele que é o pecuarista lá da região de Goiás, já está aqui com a gente. Renato, seja muito bem-vindo e aproveito para desejar um feliz 2022 para você. Olá, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. E um feliz 2022 a todos nós, que seja um ano muito promissor para o agronegócio brasileiro. Renato, como você tem acompanhado aí o mercado do boi gordo nesse início dessa semana? Como que tem a indústria se posicionado na compra de gado? E como que o pecuarista também está se posicionando? Ele quer vender, não quer estar guardando preços maiores? Como que está esse cenário aí? Eu acho que esse início de ano é um mercado meio morno para ambas as partes. O pecuarista, às vezes, um pouco ocupado com as festas de final de ano, com, às vezes, férias familiar. Está um pouco tranquilo em questão à venda. E a indústria também deu, algumas delas deram recessos de final de ano. Isso faz com que o mercado dê um acalmado. Mas, agora, a tendência é de voltar a todo vapor, visto que o mercado consumidor, geralmente em janeiro, as exportações de China voltando, tende a dar uma grande aumentada. E a gente sabe que a oferta de animais não é das maiores. Renato, você sabe nos dizer quanto que está a média de preços aí para o boi gordo? E qual é o preço que o pecuarista aí na região quer alcançar? Hoje, em Goiás, estão sendo praticados o boi gordo na faixa de 315, 320. A gente tem notícia de alguns lotes negociados fora do balcão, a um preço até maior, lotes grandes, com grandes pecuaristas. E no balcão, eles tendem a pregar um pouco de baixa, um animal de 305, 310. Mas a gente tem notícia aí de lotes sendo vendidos até 320 reais. Nós mesmos vendemos agora essa semana, o abate dia 30, passado um lote de boi nosso no Pará, conseguimos vender a 303 reais para descontar o furral. Então, lá geralmente tem até um pouco de defasagem de preço em relação a Goiás. Então, com certeza, hoje o boi no Goiás é acima de 310, 315 reais com tranquilidade. Certo. E com relação às escalas de abate, vocês têm uma média aí? Ou por conta aí do recesso de final do ano ficou bem bagunçado? É, o recesso acaba que não deixou que as escalas encurtassem, né? Mas a gente sabe que não tem produto, que o produto está escasso em relação ao mercado consumidor, em relação à abertura do mercado chinês, né? Então, a gente acha que essas escalas devem encurtar agora, nos próximos dias, com a normalidade de fornecimento e a volta a todo o vapor das indústrias após o recesso final de ano. Certo. Renato, você também apontou aí com relação à oferta restrita. Gostaria de entender qual é o tamanho aí, como vocês estão vendo, a oferta de animais de confinamento e quanto deve durar? E como que está a questão do boi de pasto? O clima tem contribuído ou está prejudicando aí na qualidade dos pastos? Quando vocês acham que essa oferta de animal de pasto deve começar a entrar no mercado? É, essa é a grande fome que está nossa aqui, né? Como a indústria frigorífica vai lidar com isso? Porque é sabido por todos que os animais de confinamento já estão nos 49 minutos de segundo tempo, já estão no finalzinho, né? Então, não tem mais animal de coxo devido ao excesso de chuva nossa. Alguns que tinham, acabou de sair no final de dezembro. E a gente também sabe que ainda não tem produto suficiente gordo a pasto, né? Então, essa lacuna no mês de janeiro, creio eu, até que início de fevereiro, a gente está contando com a alta do boi, visto que vai faltar produto por não ter mais de coxo e ainda os animais de pasto já não estarem no ponto de abate, né? Então, eu creio que nós vamos ter essa lacuna aí no mês de janeiro, até meados de fevereiro, quando pode começar a ter alguma oferta de animal já saindo de pasto. A questão dos nossos pastos aqui está muito boa do centro-oeste, né? Nós estamos tendo um ano atípico de chuva, com chuvas abundantes, né? Apesar que essa chuva em excesso, às vezes o capim não agradece muito, amarela um pouco, mas, graças a Deus, eu acho que é um problema bom. Melhora o excesso do que a falta de chuva. Estamos sofrendo um pouco com estradas, com acesso em algumas fazendas, de ponte caída, de estradas vicinais onde está sem acesso. Então, o escoamento vai dificultar um pouco. Isso tudo vai contribuir para que o preço possa ser positivo para o produtor. Exato. Você aí reportou sobre as questões climáticas. Claro que um dos grandes desafios para os produtores é com relação aos custos com alimentação e o clima está interferindo um pouco nessa questão da produção da alimentação. No sul, a gente tem acompanhado aí seca, que tem prejudicado as lavouras por lá e mais no norte do país tem aí chovido bastante. Como vocês, pecuaristas, estão vendo esse cenário e se planejando para o longo de 2022 com a alimentação dos animais? É, nesse quesito, 2022 nos preocupa um pouco em questão ao arraçoamento dos animais, o custo desse grão. Como você falou, o sul não vai bem, vai com seca, a produtividade deve cair muito. O centro-oeste e o norte com excesso de chuva, que pode também afetar um pouco dessa questão da produtividade, principalmente, às vezes, muita gente atrasou o plantio, que também vai interferindo um pouco na questão da safrinha, que a gente sabe que é o milho que vem para o boi, é esse milho da safrinha. Então, a gente acha que 2022 vai ser um ano de muita cautela. A gente vai ter que preponderar o preço do boi para poder fazer conta se a gente vai dar conta de fechar esse animal no confrimento ou não. Certo. E aí, outro elo aí do setor pecuário que eu gostaria de destacar com você é a questão da reposição. O mercado da reposição está bem aquecido nesse final de ano. E como que você vê aí, para o começo de janeiro, os preços da reposição? Eu acho que o mercado da reposição vai continuar alto. Esse mercado é um mercado que agora, início de ano, muita gente sai à procura. Esse final de ano estava aquecido por uma questão de ajuste de fluxo de caixa, muita gente querendo comprar para poder organizar a questão financeira de final de ano. E ele continua aquecido porque os passos começaram a sair, muita gente matou o boi no final do ano e precisa repor agora. Então, a gente acredita que o mercado de reposição também vai continuar aquecido nesse início de ano. E quanto que é a média de preço que está sendo aí para o animal de reposição, para as principais categorias? A gente tem trabalhado aqui com bezerro de sete arrobas, na faixa de 14 a 14,50, às vezes até 15 reais o quilo. Esse é o preço do quilo vivo. A gente gosta de falar em quilo, porque a desmama pode ser uma desmama de 150 até 250 quilos. Então, o mais justo é essa comparação que a gente faz por quilo de bezerro vivo, que a gente considera hoje na faixa de 14 até 15 reais aqui no estado de Goiás. Bom, Renato, eu agradeço a sua participação aqui no nosso site, claro que com sempre ótimas informações sobre o mercado pecuário e ao longo de 2022 a gente te espera mais vezes aqui no nosso site. Muito obrigada. Ótimo, é sempre muito bom falar com vocês e é sempre bom acompanhar os efeitos que a legislação agrícola nos dá de informação. Um abraço a todos e um feliz 2022 e espero estar junto nas próximas oportunidades. Você acompanhou a entrevista com o Renato Esperidião, ele que é pecuária da região do estado de Goiás, ele também tem propriedades em outras localidades e ele ressaltou aqui para a gente que os preços da Arroba do Boi Gordo lá no estado de Goiás seguem ao redor de 315 reais a 320, o mercado muito bem sustentado diante da oferta restrita de animais aí para o abate. O Renato reportou aí que as indústrias seguem procurando animais para serem preenchidos nas escalas de abate, as escalas que estão aí em patamares curtos e não tem a possibilidade de aumentar, de preencher essas escalas de abate justamente pela falta de animais aí. O Renato reportou que tem poucos animais aí para sair do confinamento e que também os animais aí de pasto ainda não ganharam aí qualidade nem peso para serem abatidos, o que deve levar a uma lacuna de oferta de animais aí em janeiro e com isso tem a possibilidade dos preços aumentarem. O Renato também reportou que o mercado de reposição segue aquecido aí em que o arroba do animal aí de até 7 arrobas está precificado em 14,50 por quilo vivo. E a tendência é que os animais de reposição sigam firmes e elevados aí em janeiro porque o pecuarista aí que está aí vai ter que repor aí os animais vão precisar comprar esses animais. Bom, vamos lá para a B3 para a gente ver como estão os preços praticados aí nesta sessão dessa terça-feira. O janeiro está precificado a R$ 344,45 por arroba com uma valorização de 0,16%. O fevereiro está cotado a R$ 341,00 por arroba com uma alta de 0,28%. O abril trabalha estável e cotado a R$ 334,55 por arroba. O maio é precificado a R$ 335,00 por arroba com uma alta de 0,43%. O CPEA na última segunda-feira fechou com uma queda de 0,59% e cotado a R$ 334,50 por arroba. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no nosso site para acompanhar essas e outras informações. Até mais! Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.